Música Ora, boa pessoal, bem-vindos ao The Game Channel PT Com vocês, o Porto de Costumo E estamos aqui para mais um vídeo E quase certeza, o último De Porto Para quem não se lembra da última vez Ficámos aqui com a Gladys Eu não consegui matar, mas esta vai ser Eu pausei aqui o jogo Matei-me propositadamente E está aqui pausado Para ter o timer todo completo Porque vimos que isto tinha uma questão de tempo Que eu não tinha reparado Por isso, vamos lá ver se eu ainda amo como é que isto se faz E despachar isto Ok pessoal, siga então Sim, cala-te a mim Cala-te, cala-te, cala-te Onde é que está aquela cena que eu tenho de apanhar Ah, ok, não, agora está em laser mode Ok, ixi, tal, tal Aponta para mim Aponta para mim Aponta para mim Não deu, amarelo ali Não deu, amarelo ali Isto não é um grande É diferente O que eu resolvi fazer para você? Aindaилиi ao caí Aindaí ao cessar que a gente pode sentir em dor Ah, ah ah, vou, não importa Mas, eu sei Ah, ah ah Eu a saio Passa e... Ah, 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 passa E, ah, ah, passa E-á, t-á, 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 t-ta Passa, ah, as tombe Ah, aqui vou, tenho que apanhar a bola Rá-eco O que era? Ah, está bem, fixe Você me escuta? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Quem é você? O que é isso? O que é isso? É isso. Eu vou estar ouvindo com você. Começando agora. Isso vai ser mais uma conversa e uma vida mais rápida. Você está ouvindo? Cala-te, Gladys. Não gosto de ti. Você está ouvindo? Oh, você é a senhora da casa. Eu abri ali o azul. Larança. Cala-te. Bom, já está. Já está. Menos um, menos um, menos um. Rápido, rápido pessoal. Vamos abrir ali um. Abrir aqui outro. Ah pá, aqui não pode ser. Ok, fixe. Azul. Enganei. Amarelo ali. Vai, vai. Não, 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 não. Não era isso. Era mais ao lado. Não, não, não. Era mais ao lado. Não, ainda não dá. Amarelo. Já dá? Não. Ali. Não. Está a correr bem. Está a correr bem, gente. Digo já. Não. 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 Amarelo. Agora vai dar. Tomar a frente dela. Não, só não. A espada não é que vai dar. Não é que vai dar... Para desesperado. Que viaja ao lado. Está, claro, tudo. Não. Esqueci a altura. Você vai acelerar algo sobre o que acontece. Jogo de Boa. Não. Muito oficial. Percair este ativo do minis. Não é certo. Não. Ah, ok. Passou, passou, passou. Onde está a bola? Tenho que apanhar a bola. Ah, está lá em cima, ok. Ah, está lá em cima, ok. Oh, God, como é que eu tenho que estar lá mais acima ainda? Ah, ok. Tenho que fazer esta cena da impulsão. Aham, ok. Ah, nunca consegui fazer isto a prim... Mas foi doutora maneira. Vamos abrir e agora faço outra. Não me enganei, não me enganei. Desculpa, gente, desculpa. Ah, tá difícil de não conseguir fazer o que eu quero. Ah, foi doutora maneira. Ah, foi doutora maneira. Eu disse que não te importa. Ah, foi doutora. Ah, foi doutora. E agora? Onde é que está a bola? Está aqui. Cala-te. Ah, azul ali. Anda cá. Ah, já não vai dar minuto e trinta. Ah, eu não acredito, não vai dar, não acredito. O que é que é que está a falar aqui? Ah! Ah! Faltam quantas bolas? Falta uma só. Estão malvada. Ah, só brincando. Ah! Vá, não, não. Se eu for para aqui. Não, não. Para aqui. Para aqui, para aqui. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Destrói, destrói, destrói! Boa, boa, boa! Para onde é que vais tu agora? Aqui? Não. Então, vamos fazer ali. Abrir aqui. É muito engraçado. 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 Estão a ser rápidos, não sei quanto tempo tenho. Tenho 32 segundos. Ah, esta é a má. Esta é a má da fita. Estão a ser capazes de fazer algo que acontece para mim. É muito engraçado. Vai, 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 vai. Será que acabei? Vamos ver o que aconteceu? Ai, está tudo a cair. Uma única coisa que você tem, incluindo esta coisa. Você não é inteligente. Você não é um cientista. Você não é um médico. 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 Você está a passar tudo o clima. O que é que está a passar, pessoal? Ajudem-me! Estou a voar. Estou a voar. Agora estou a voar. Estou a voar. O que é que se passa? O que é que se passa? Ai, estou a ver nada. O que é que se passa? Está claro. Está um bocado claro. É a palavra exa... Gladys. Aperture Eu aposto nisso, mas os gráficos são geniais Bem, eu acho que acabei o jogo Ah, estou a voltar o caminho para trás, que eu lembro de ter passado por alguns destes sítios Pratos Pratos, everywhere Acaso para dizer isso, ou são bolas? Não, são pratos BOLA Finalmente No final há um bolo, fixe, então isto é um bolo Acabámos o jogo Uau Oh, ahn? E apagou a luz É, acabou o jogo, isto são os créditos, de certeza Ok Ah, agora vai dar uma música Ah, fixe Olha pessoal, então o que vai acontecer? Vou-vos deixar aqui com esta música E espero que tenham gostado desta série Deem um, vocês gostaram O que é que podia ter melhorado, o que é que não podia ter melhorado nesta série Ahn E há uma ligeira hipótese De haver uma série de Portal 2 Não sei se vai ser co-op, se vai ser single player Mas só vai haver Se vocês pedirem por isso, não se esqueçam Toca a pedirem pela nova série de Portal 2, se vocês quiserem Se não quiserem, o canal é para vocês Por isso, não se esqueçam Que têm de pedir E pessoal, até à próxima Tchau 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 Tchau